O que é que abre? Deixa eu abrir. Quer fazer o que? Vai comer? Vai comer? Com leite ou sem leite? Com leite ou sem leite? Com leite ou sem leite? Eu não gosto de sucrudes? Gosta? Toma, leva pra lá! Leva pra lá! Tchau, Inês! Tchau! Tchau, Inês! Tchau, Inês! Tchau! Tchau, Inês!